São inúmeras as reclamações da balsa que faz a travessia para a Ilha dos Valadares. A falta de um trapiche, as condições de uso, o valor pago pelo serviço prestado, entre outros. Com isso, alguns vereadores solicitaram com urgência a presença dos representantes da empresa DFF para esclarecer sobre o péssimo serviço prestado aos moradores e usuários que necessitam fazer a travessia diariamente. Mas esse encontro não aconteceu. A empresa não veio até a Câmara Municipal se explicar. Mas o assunto é o seguinte. Quando a bolsa vai voltar a funcionar? Segundo a empresa, daqui a 60 dias. Até aí, tudo bem. E o trapiche? Sem o trapiche, a bolsa não tem condições de funcionar.